Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é muito, muito, muito especial porque vamos fazer um tour na nossa casa vazia. Fabinho, já acabou com toda aquela graça, aquela cena de você tentando abrir a porta e tal. Eu ia falar pra vocês que dessa vez a gente tá tentando fazer o quê? As coisas certinhas, entendeu? Fazer um tour na casa vazia pra gente registrar tudo e tal, mas vejam como foi a nossa entrada triunfal na nossa casa. Vamos começar a achar chave. Descubri a chave. Já vai! Ai, legal aqui. Parabéns, Fabinho! Vamos entrar no quartinho de serviço aqui? Ótimo! Nossa, que entrada triunfal na nossa casa. Começando, então, aqui pela parte de baixo da garagem. Aqui... Temos... Essa entradinha aqui provavelmente vai virar algum cacarequinho que a gente vai colocar aqui embaixo. Você vindo aqui... Nas escadas, olha só. Temos um lavabo. E temos a sala, olha só, minhas coisinhas aqui, né, que a gente veio ajeitar tudo e limpar pra mudança. Essa é a sala, ó. É aqui onde a gente pensou em fazer o meu cantinho pra trabalhar, o meu home office e tal. Hoje a gente veio pra fazer uma limpeza na casa, pra, tipo, limpar as profundezas dela, deixá-la com o nosso cheiro, com o cheiro dos nossos produtos, sabe? Então a gente vai aproveitar pra fazer aquela limpeza tipo de armário, sabe? Passar lustramóvel em tudo, pra deixar tudo cheirosinho, porque é o tipo de coisa que depois a gente não vai fazer, sabe? Depois que encaixotar, encaixotar não, né, desencaixotar e colocar tudo em ordem, a gente não vai fazer isso. Então a gente vai aproveitar hoje pra limpar, 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 limpar. E aí depois só fazer aquela limpeza normal, né, que a gente faz no dia a dia e tal. Meus pais tão vindo aí, meu irmão, pra salvar a vida e ajudar a gente nessa limpeza, porque euzinha, né, não vou poder fazer lá muita coisa. A gente já ficou na função todos esses dias da mudança e tal, fazendo aos poucos, mas mesmo assim ontem eu dei uma cansadinha, sabe? Então hoje acho que eu vou ficar um pouquinho mais quietinha, arrumando a comida pra todo mundo e tal, do que fazendo fusarca, né? Enfim, aqui é a sala, a gente amou muito, porque tem um pé direito super alto, ó. E tem esse arzinho muito de casa aconchegante, sabe? E até a cor, olha a cor, as cores, um pouquinho mais laranja do que da minha paleta. Mas ainda assim é muito legal, né? Aqui é a entrada principal mesmo, a porta. Aqui é um outro ângulo da sala, ó. E agora vamos ali pra cozinha. O piso é frio também, então é super fácil de limpar. Isso é uma coisa que a gente gostou bastante. Aqui, ó, fechando a porta da cozinha, só pra vocês entenderem, tem uma dispensa. E pra cá a cozinha, que ela é super grande. Pra cá tem essa porta que vai lá pra fora, a gente já vai pra lá. E aí que tem a cozinha. Já tem alguns móveis pra cá, então muita coisa que a gente tinha na nossa casa, a gente não vai trazer. A gente vai doar, vender e tal. Porque já tá em boa condição aqui. Fogão nem se fala, né gente? Tá muito melhor que o nosso. Então, o nosso a gente vai doar. Já temos alguém pra doar e vamos ficar com esse daqui. Aqui temos uma pia, gente, com duas... Duas bocas não. Com duas... Como é que chama isso aqui? Cuba. E um fogão com cinco bocas. Isso pra mim é sinônimo do quê? É molho e feijão bem feito. Aqui, pra esse lado, temos a área de serviço. Também tá bem legalzinha. Tem esse móvelzinho já e tal. Aí aqui, as janelinhas que vão lá pra fora. A cozinha de outro ângulo, pra gente ver. Agora vamos voltar lá pra sala. Gente, uma pausa. Aqui é bem normal ter lareira nas casas. Eu fiquei muito feliz. Porque a gente vai ter lareira agora. Sério, que coisa linda. Imagina nós no inverno. Eu, Fabinho, Lúcia e Ringuinho. E o Jorjelinho deitado assim. No sofazinho quentinho da lareira. Ó, meu Deus. Vamos aqui pra fora agora? Não, vamos pros quartos primeiro, vai. Daqui da sala, a gente vai pros quartos. Aqui temos o primeiro quarto. Todos os cômodos aqui já estão com armários. Vocês vão ver. Eles estão em boas condições. É isso, né, gente? Casa alugada já tem muita coisa que é do morador mesmo e tal. E a gente vai dando o nosso jeitinho pra ficar com a nossa carinha. Aqui o banheiro também tá super em boa condição. Tá bem bonitinho. Basiquinho. Oiê! Inclusive, é justamente por isso que eu estou registrando a casa vazia. Porque depois a gente vai mudar, né? Vai colocar nossas coisas aqui e tal. Dá uma respirada. Mas a gente já tá arquitetando aí muitas ideias pra cá. Justamente pra fazer uma série com vocês, né? Registrando como deixar essa casa alugada com a nossa carinha, mesmo sendo alugada. Porque eu acho que fica muitas vezes aquela coisa, as pessoas às vezes se prendem muito nessa ideia, né? Por ser uma casa alugada. Ai, não tem minha cara. Ou não tem isso. Porque, ah, tem móvel planejado. Ou já tem esses móveis aqui. Tipo, a gente não escolheria esses móveis dessas cores. Mas como é que a gente pode, né? Enfim, dar, sei lá, contornar isso. E ainda assim deixar uma casa aconchegante. Um larzinho, né? Pra gente com a nossa cara. Então, essa é a ideia dessa série. Que eu acho que vai ser muito legal ajustar pra vocês. Tô saindo desse quarto aqui e tô indo logo pra esse do meio. Ai, pera. Tem um negócio que eu quero muito mostrar pra vocês nesse quarto. O Fábio tava me zoando. E ele falou que provavelmente eu seria muito amiga da pessoa que morou aqui antes. Olha só. O que tem aqui nas etiquetas tá escrito. Body RN. Macacão RN. Calças, meias. Ah, gente. Vamos ser migas, né? Pessoa organizada. Olha isso aqui. Voltando pro outro quarto. Então, temos aqui o mesmo armário, o mesmo esqueminha do outro. O quarto vazio, ó. Vaziozinho. E aqui um banheiro também. Que também tá em bom estado. Esse é o bom, né? Vamos arrancar esse adesivo. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Pelo amor de Deus. Eu ia falar, quem que cola adesivo? Mas esse tipo de adesivo é bem coisa de criança e filho, né? Eu vou entender daqui a pouco. Saindo desse quarto. Vamos pra o quarto meio de Fabinho. Aqui tem esses armários. Aqui também. É a casa bem aquele modelo antigo, né? Que tem armário por tudo. Mas esses armários aqui, no caso, vão quebrar um galinho. Por quê? Como vocês podem ver, essa casa é bem menor em termos de cômodos do que a outra que a gente tava. A outra que a gente tava, a gente tinha aquela divisão, né? Que era onde a gente morava atrás, na edícula. E na parte da frente, né? Tinha todo o nosso escritório. Na outra casa, eram três, quatro, cinco, seis quartos mais sala e tal. Então, era bem espaçoso. A gente conseguia se espalhar muito por ela. O que foi ótimo nessa fase que a gente tava até agora. E agora a gente tá estudando um pouco as nossas formas de trabalho. Vendo o que a gente pode reduzir e tal. Enfim. A gente tá bem nesse período de transição e de descobertas, digamos assim. Como eu comento com vocês, a gente tá muito nessa fase de comprar o uso e não o bem das coisas, sabe? Então, a gente também tá dando chance de entender como o nosso trabalho tá funcionando. O que a gente realmente precisa. Então, provavelmente, em um desses quartos aqui, não sei qual, vai ficar o estúdio do Fabinho. Que vai ser bem mais enxuto do que era na nossa antiga casa. E o quarto do Babies, em algum desses outros aqui. E aqui na frente, o nosso. Então, esses armários aqui, vai ser bom pra Fabio guardar um pouco das coisas dele. Que ele tinha na outra casa, que tinha muito espaço e ficava espalhado. Ver o que, aos poucos, né? Ele vai precisar realmente usar, precisar manter. Ou vai doar, vai vender. Ou vai alugar outro lugar. Passei lá o que que vai acontecer. Enfim, vamos entrar no nosso quarto. Tem uma luz muito linda, olha só. Eu tô muito feliz. Brigadeiras, a parte aqui, a porta da varandinha ali tá aberta. Aí vem essa luz. Esse é o nosso quartinho, ó. E aqui, o nosso banheiro. Gente, duas pias. Eu quase não apareço no espelho. O espelho é alto. Não que eu e o Fábio brigávamos por a pia, mas já que tem duas, né? Temos uma banheira. Banheira bem espaçosa do nosso quarto. Bem gostosinho. Aí aqui saindo, temos um closet. Tava falando com a Vivi, que fez a nossa consultoria, né? Há um tempinho atrás, que a gente vai sobrar armário a rodo aqui, né? Porque a gente não vai encher nem a pau isso daqui. Eu com 70 peças, Fábio com 35, vai sobrar muito. Mas Fábio já pensou em fazer um trocador. Porque afinal de contas, a gente vai ficar um bom tempo no nosso quarto ainda. Então, aqui talvez seja palco de muitas fraldas. Essa é uma coisa que muita gente perguntou quando a gente falou que tava grávida e tal. Mas vocês vão mudar da casa por causa do bebê e tal. Não por causa do bebê. Essa mudança é mais pela gente do que por causa do bebê. Porque, de verdade, nessa época eles não percebem nada. E é o que o Fábio sempre falou. E é o que desde quando a gente descobriu que tava grávida. Tipo, a gente pensou, cara, tem gente que cria o Filho no Mundo com muito respeito, muito carinho. Muita educação de diversas formas, sabe? Inclusive com condições que a gente nem imagina. Então, não é pelo espaço em si, sabe? Que nem essa casa, em termos de metragem, é bem parecido com a outra. Tem um terreno grande, vocês vão ver agora o jardim e tal. Que é muito grande, isso que a gente ficou muito feliz. Mas, em termos de quarto, ela é menor, sabe? Mas já tem um espacinho do bebê destinado a isso. Mas a gente decidiu que no comecinho, vamos ver como vai ser, né, gente? Os primeiros meses, a gente vai fazer cama compartilhada. Do mesmo jeito que a gente faria na outra casa. Já temos em mente um bercinho que fica acopladinho na cama. Então, pra gente, nunca foi um empecilho do tipo, Ah, nossa casa não tem um quarto contadinho pro bebê pra ter filho ou não, sabe? A mudança realmente é mais por isso. Estão ouvindo esse silêncio? E agora eu vou mostrar pra vocês também essa harinha verde. Que ganhou muito no nosso coração, sabe? Tá indo aqui, tem uma varandinha no nosso quarto. Dá pra gente fazer um espacinho gostoso pra sentar aqui e tal. E aqui a gente tem, ó, um quintalzinho. Imagina, Lucirinho correndo aqui, feito uns loucos. Logo vai ter um gergelim passando aqui, babando, tomando banho de mangueira. Olha só, que delícia. Tem ali no alto pra Lucinha passar correndo, feito uma maluca. Muito gostoso, né? Essa área aqui. Que, caminhando pra cá, vemos essa área de fora de churrasco e tal, enfim, pra fazer comidinhas. Aquela porta da cozinha que eu tinha falado pra vocês. E aqui é a sala onde a gente tava. Vindo pra cá, a gente tem um banheirinho. E a lateral aqui da casa, que é tipo... Área de serviço. Eu me confundo também ainda, né, gente? Aqui tem mais um quartico. Que a gente pensa em ou em colocar algumas coisas, ou de repente fazer um quarto de hóspedes também, né? Pra receber amigos, família, quando quiserem vir aqui. E é isso, gente. Esse é o nosso novo espacinho, nosso novo cantinho. Tão muito feliz, muito, 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 muito mesmo com toda essa mudança. Ainda tô assimilando tudo aqui, assim, na minha cabeça, sabe? É engraçado isso. Tava falando com o Fabinho. A gente sonhou muito, muito, muito com esse momento. Chuto aí uns... Desde uns sete, oito anos atrás, isso já tava no nosso coração, sabe? E faltava ainda um pouquinho de coragem, um pouquinho de ousadia, Um pouquinho de deixar as coisas rolarem, sabe? Largar a mão de tentar controlar tanto tudo. Também de aceitar os momentos que a gente tá, sabe? Acho que a gente tá numa fase muito mais leve com relação a isso, sabe? De olhar pra nossa vida. E dar chance pras coisas acontecerem também, sabe? E dar chance pra errar, pra acertar, pra aprender, Pra ver se vai dar, o que vai dar, pra se surpreender, sabe? Quando a gente tava entrando aqui, o Fabinho ainda falou Ai, eu espero que seja realmente o que a gente tá imaginando, né? Pra viver e tal. Eu falei pra ele, com certeza não vai ser. Isso não significa que é ruim, sabe? A gente vai... Vamos vendo! E que a gente se divirta muito. Só quero que a gente tenha uma vida leve e em paz. E agora a gente tem prezado bastante pelo conforto, sabe? Principalmente nessa fase que a gente vai entrar com o bebê. Na outra casa que a gente tava, Tem coisa que o feed não mostra, né? Cês não têm ideia do barulho que era lá. Em termos de... De uns dois anos e meio, três anos pra cá. Antes não era tanto assim. Começou a mudar uma galera muito, muito, muito da Fusarca lá. Quem me segue no Instagram vê um monte de stories da gente reclamando. Ainda adiantava chamar a polícia e tal. Gente, era festa. Com banheiro químico pra fora da casa, com segurança na porta. Festa, assim, ao ponto de levar uma escolinha de samba pra ensaiar no quintal. Marchinha de carnaval. Tipo, Fábio tentou conversar, Fábio tentou falar, Fábio reclamou. Chama a polícia várias vezes. Fábio, eu acho que nos últimos dois anos não tava dormindo direito, sabe? Enfim, várias coisas dessas acontecendo. Tipo, até às seis da manhã, a gente tendo que dormir no chão. Trancado no estúdio dele, porque era o lugar mais silencioso da casa, sabe? Algumas coisas que a gente gosta disso, sabe? Silêncio. De ficar em paz, uma boa no nosso cantinho. Ter mais contato com a natureza possível. E nesse momento, principalmente, é isso que a gente vai valorizar muito. Então, boa parte dessa mudança é por isso também. E porque a gente sempre quis testar, sabe? Tipo, vamos ver como vai ser morar fora de São Paulo, da cidade e tal. A gente ainda tá muito pertinho, né, gente? E tu é aqui do lado de São Paulo mesmo, da minha família e tal. Então, eu tenho certeza que enquanto isso não vai mudar tanto. Apesar de que, como eu disse pra falar, foi a primeira mudança, mudança que eu tive agora, né? Então, vamos ver como vai ser. Mas, tá dando aquele friozinho na barriga gostoso, sabe? Aquele calorzinho no coração. Então, acho que essa é a medida, né? Tô começando a me emocionar já, que saco. Esse é o tour da nossa casinha vazia, que a gente recheia de muitas histórias. E com muitos cafés gostosos aqui agora. E não tem como não se emocionar, né, gente? Pensando que, putz, muita coisa vai acontecer nessa casa que a gente vai viver. E é muito legal. Depois de alguns anos, né? Ver alguns sonhos que a gente nunca imaginou. Tomando uma forma diferente do que a gente imaginou também. Mas com a paz no coração que a gente imaginava sentir, sabe? Acho que é isso que importa. As coisas acontecem de jeito diferente do que a gente imagina. Mas, isso aqui. Essa paz que conta. Enquanto uma fica na zona, tem que ter alguém levando isso aqui a sério, né? O papo tá fazendo a vistoria da casa. Que comece essa série aqui no canal. Me contem se vocês vão gostar. Eu acho que sim. Eu espero muito que sim. Porque essa parte de decoração, de ter ideia, de inventar, de do it yourself. De dar jeitinho. Deixar as coisas com a nossa cara e confortável. A gente ama. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De conhecer o nosso novo cantinho vazio. E é isso. Sintam-se em casa. Aqui também. Um grande beijo. E até mais.